Conhecendo a Kim Ji-won Kim Ji-won, nascida em 19 de outubro de 1992 no distrito de Jeuncheon, Seul, Coreia do Sul, é uma renomada atriz sul-coreana. Com uma irmã mais velha, Kim Ji-won começou sua trajetória no mundo do entretenimento após ser descoberta nas ruas de Seul em 2007. Ela passou por três anos de treinamento antes de fazer sua estreia oficial em 2010. Durante sua adolescência passou um período estudando em Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. Kim Ji-won cursou teatro na Universidade Dong-Gook, equilibrando sua educação com o início de sua carreira artística. Seu início na indústria do entretenimento foi marcado por aparições em comerciais e vídeos musicais, incluindo a campanha da LG Seon com o grupo Big Bang, que lhe rendeu o apelido de Lollipop Girl. Kim Ji-won também ficou conhecida como a Orance Girl. Kim Ji-won, após participar de um comercial de uma bebida gaseificada. Ela fez sua estreia como atriz no drama Mr. Saigon e no filme Romantic Heaven. Kim Ji-won começou a ganhar maior destaque em 2011 com seu papel na sitcom High Kick, Revenge of the Short Legend e no drama musical What's Up. Em 2013, ela interpretou Raquel Yeo no drama Adolescente The Ares, um papel que elevou seu status na indústria e lhe rendeu o prêmio de nova estrela no SBS Drama Awards. Em 2016, Kim Ji-won alcançou sucesso internacional com sua atuação no drama Descendants of the Sun, onde interpretou uma cirurgiã do exército. O drama foi um grande sucesso, aumentando significativamente sua popularidade e reconhecimento fora da Coreia do Sul. Seu desempenho lhe rendeu o prêmio de excelência no KBS Drama Awards e o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Apan Star Awards. A partir de 2017, Kim Ji-won começou a assumir papéis principais em dramas de destaque. Ela estrelou Fight for My Way ao lado de Park Seu Jong, um drama que foi bem recebido pelo público e pela crítica, consolidando seu status como atriz principal. Em 2019, ela atuou em Artal Chronicles, um drama de fantasia histórica, interpretando Tanya, líder da tribo Van. Em 2020, Kim Ji-won participou do web-drama Love Struck in the City, ao lado de Ji-chan Vuk, e em 2022, estrelou My Liberation Notes, onde interpretou uma funcionária introvertida tentando escapar de sua vida monótona. Sua performance neste drama lhe rendeu uma indicação ao Bayek San Artes Awards. Em 2022, Kim Ji-won assinou com a agência Rise 1 Studio e foi escalada para o drama Queen of Tears programado para estrear em 2024. Ao longo de sua carreira, ela recebeu diversos prêmios e indicações, destacando-se como uma das atrizes mais talentosas e versáteis da Coreia do Sul. Além de seu talento nas telas, Kim Ji-won é conhecida por sua ética de trabalho e dedicação aos papéis que interpreta. Seu compromisso com a atuação e sua habilidade de se adaptar a diversos gêneros e personagens fazem dela uma figura respeitada na indústria do entretenimento coreano.